O que é isso? A gente vê nos dias de hoje que uma mulher jovem não pode ser considerada inteligente, sempre tem que ser desqualificada, eu não posso ser inteligente não, tem que dizer que o decoro fala, e é isso que as mulheres vivem na sociedade de hoje, a gente prenda muitas barreiras, mas nós trabalhamos mais, nós trabalhamos mais, e é para representar todas as pessoas que eu estou aqui, para que não mais aconteça essa desqualificação, as pessoas que estão comigo estão porque têm esperança, não estão ao meu lado, eles têm interesse em cargos na prefeitura, e infelizmente é isso que está acontecendo do outro lado, eu quero dizer para você, é verdade que ele é em seu mesmo, e você pode confiar, no domingo, é você e a outra. Prepare-se, a gente vai mobilizar daqui a pouco. Soldado inimigo a caminho! Glória a possibilita a competição, para que vacua a competição indo pelavimento ao saúde da núcleo de fora, até onde? Tad P fita com cara e ladrão e nada só da igreja,ONho e nada só da rua de fora desse lugar. Mando, é melhor sair daí. Leveria, levei. Alvo marcado Alvo, bem aqui Alvo, bem aqui Alvo marcado, inimigo marcado Tá caindo geral aí, Lão Tá foda, mano Alvo marcado, inimigo, elimine todos os lados da O Contato Peguei um Atenção, a inimiga tá rastreando a sua localização Tá foda Tem cara aqui dentro Ele vai subir Tão telhado, tão telhado Vão de inimigo acima Noco morto aqui Eu matei Que mentira Levanta o fogo Cara aqui Inimigo marcado Ah, velho, só de 12 Outro time ainda Porque o que eu tinha matado Deu a equipe iluminada Tem dois aqui embaixo, viu Você pode praticar sua mira enquanto espera Provocar os seus inimigos É um bom jeito de entrar Vai tentar levantar Uma pedra vem jogada Tô caçado ainda Tô aqui na onde tem as celas Cadê? Se prepara Você é o próximo Eu tô em cima Vence aqui E você volta pra linha de frente Você perde E sua luta acabou Hora de ganhar a sua liberdade Ainda não acabou O seu time ainda pode comprar A sua liberdade Sobre fogo direto Sobre ataque Tem um não sei como E aí, como tá? Tem um, ó treta Tem dois times Tritando aqui na dele Matei um aqui Não sei como Pega o colete dele ali na frente Mas dá pra cair? Não Aí não No bombeiro Tipo, vai perto Mas nem tanto Pelo menos você pegar uma arma Acabar Mano, eu tô olhando daqui, velho Eu não tô vendo Ah Tô lá dentro já Tô lá dentro já Só com um colete Só, mano Tem dois Deixa eu chegar lá Não tô vendo Nossa Cara, lupinha? Pode cair, man Eu não consegui chegar Mas eu vou pra lá Cara, não precisa Não precisa Cai junto Ó, tem outro mais perto Não tem? Peguei mó grana já Demorou Vou cair lá então Com você Nossa, vem no carro lá Parou Que aconteceu É nesse aqui, ó Posto de socorro Localizado E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Caralho, velho. Caralho, você fez isso, mano. Caralho. Para onde? Você falou que era eu que estava acontecendo? Eu achava que era você, velho. Eu escutei passos. O provante estoura, mano. Já comecei a te fuzilar, velho. O provante estoura. Já dá para pegar a caixa. Ah, verdade. Vendedor aqui, se precisarem comprar. Caixa de armamento aliada a caminho. Olha, eu comprei colete aí para o certo. Tem colete também. Vou comprar, mas... Caralho, tá maluco. Caralho, que susto, mano. Olha o colete aí. Contrato de caçada e identificado. Peguei, 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 peguei. Blindagem aqui. Caixa de armamento indo até você. Olha o outro caixa. Duas caixas. Quer subir e marcar ou quer ir direto? Ah, pode ser. Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Deve estar caindo na caixa. Caixa aproximando. Realocando a zona segura. Eu não vi onde ele está, não. Mas eu escutei o paraquedas. Ali, olha. Está indo para cá. Não pode funcionar. Para a nossa merda! Veio, veio, veio. Vai para ele. Ali, olha. Onde, 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 onde? Tem o calibre aqui. Vem nos ventos, bem nos ventos, queridinho. Ixi, não viu. Está me vendo aqui, olha. Está me maquiando. Bomba de concussão jogada! Levanta o tiro aqui! Olha, eu estou sem bala, velho. Acabou minha bala. Com 12 tiros também. Tem médio calibre aqui. É sniper. Eu sou até em bala aqui. Você tem? Você tem? Está. Tem sniper. Tem um carro. Acabou. Correu. Morreu e correu. Olha, o sniper lá no fundo. E tem outro que correu para dentro. Por ali. Perdi. Perdi de bala. Está no verde ainda. Vamos, vamos, vamos que vá. A gente está de ghost. Vamos. Vã de inimigo acima. Dá volta, dá volta, dá volta. Eu vou ficar dando um... pipoquinha aqui, mano. Está chamando a atenção aqui. Ele está? Onde ele está? Onde ele está? Ele está no verde. Ele está no verde. Está no verde. Está indo? Vai lá, vai lá com ele. Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou tentar ir pelo outro lado. Esses caras vazaram, mano. Mas está lá no verde. Capaz de ter vazado. Eita, levei, levei. Passou os doido. Olha lá, lá no fundo, lá no fundo. Aqui, ó. Indo por ali. Onde? Lá no fundo, ó. Perdi. Perdi. Aqui, ó. Reposicionando. Esqueça isso. Eu estou lá no fundão, mano. Ih, olha lá. Está mirando em mim. Vem no verde. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Está mirando em mim? É, está aqui, ó. Fusiu o casal, estou marcado. Batei. Eu estou lá no fundo, ali, ó. Lá no fundo, passou um também. Espera aí, eu vou descer, pegar o luxo desse cara aqui. Na caixa. Cara, restou ali. Estou aqui, ó. Estação de compra marcada. Onde? Está marcada no... Ah, restou ali? Está. No bombeiro. Bombeiro. Tem bala, mano. Só que a gente está... Se afastando da safe, né? Exato. Ih, sem bala e colete. É, eu estou com 60 a 20, mano. Colete, tem? Eu vou pegar full load no... Tenho, eu tenho dois. Ó, pega aqui. Vou pegar full load na caixa ali, dá o cover para mim. Ó, vou dropar umas 26 munições que eu tenho. Peguei. É, eu peguei. Ó, cara, eu tô. Nossa. Vou pegar, peraí. Vai, 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 vai. Peguei, peguei. Carrinho, carrinho. Eu peguei dele. Eu peguei dele. Eu peguei ele na casa. Eu não estou. Power. Missão, mano. Ó, eu estava aqui, ó. Entra. Ó, eu vou bem aqui. Ó, espalha e ressoco. Como? Nossa. Você correu lá para trás. Ah, é um de vida de novo. Está ali atrás. Reposicionando. Carrinho se aproximando. Realocando a zona segura. O cara é imortal, velho. Ó, pega o kit aqui, ó. Aqui, dá. Oprimento dos médicos. Legal. Legal. Olha o carrinho, olha o carrinho. Olha o carrinho passando aqui. Aqui, olha o carrinho. Aqui, olha o carrinho. Saiu. 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 Aqui, olha o carrinho. Saiu. 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 tá no telhado, tá no telhado telhado aqui ó o que você tá mirando aí, o Leo? tá lá na ponta, isso ele tá aqui onde eu tô, mano é, então tá no telhado aí tô indo aí, ó, ele lá tem alguém trocando com ele não vai dar mais a cara aí, nem fudendo, mano tô com pouca bala, velho vou voltar ali no mercado vê se tem uns corpos lá mas ele te vê daí, viu ah, eu tô ligeiro ó, tem uns corpos ali, ó, no chão, pega aí mas um pouquinho dá pra comprar compra já compra já vante inimigo acima tem colete? tem o 3 aqui não, ele pulou, ele pulou tentei pegar ele, eu não consegui vante inimigo acima ó, mas tem um cara ali, ó Alvo, vem aqui tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali tem um cara ali, tem um cara ali é, eu sim, marquei ele aí peraí, peraí, vou dar bala nele caralho, tem outro, tem outro baixa, baixa, baixa tô do fundo, do fundo, do fundo não é da mesma casa tem colete, Leo? ó cês tem... toma cabeça, pega um aqui tem blindagem aqui tô zerado agora ah, tem mais? tá bota ó tem uma caixa lá, dá um jeito marquei um equipamento alguém ciabirão aqui lá para de correr aí não ah, é você aí cara ali ó alvo, vem aqui alvo, veio aqui o o e aí e aí o cara chegando nova zona segura localizada e aí o cara restou lá alguém já teve aqui atenção eu quero pegar vou vou cair naquela caixa ali ela vai te pegar vai te pegar tá vendendo aqui verde verde a nossa demanda eu deixei um alto reza aqui velho alguém pula ali pega mano e ainda tá indo tá indo o fã de inimigo acima o fã de inimigo acima a gente podia ir para o trem aqui ó a cabeça pega pega aqui ó blindagem aqui e aí tem cara na costa velho tem cara no verde ali é desse eu morro ali ó ali ó não passou ali inimigo aventado e aí e aí e aí e aí não tá visual e tudo se tem que me e aí 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 Vamo tentar subir por trás Vem pra mim, vem pra mim Seguindo por aqui Ah tá Pode ser Sai esses malucos da Vamo tentar vim aqui e comprar colete Seguindo Bande inimigo acima Tem golfe Pega a grana aqui Seguindo Tem blindagem aqui Vamo pra mais Mais um pack Não acho que eu to com dois mano Tô com dois segundos Ah tá suave então Ah tá suave né Pô a gente só corre mano Puta que pariu Nossa mas atirou muito agora Vamo indo por Promenade aqui mesmo Pela esquerdinha É esses lugarzinho pelo meio Eles são até que Tava rolando uma treta bem aqui na frente Ah é Aqui Aqui Cancela isso Caralho Quase morri O cara aqui ó Tá indo Ó tem colete aqui Tem blindagem aqui Tá Aquilo Boa V5 Vamo pela meiota aqui Nas casinha V5 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 VZ V5 V6 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 Que V5 peguei um derrubei um aonde morrendo gás, morrendo gás morrendo gás, morrendo gás morreu, morreu morreu, morreu, morreu morreu, morreu vem, 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 vem vamos sair pela esquerda tem um cara bem aqui é, tem um cara bem aqui lançando granada tá chegando Me ajuda, me ajuda, me ajuda Caralho, não sei o que tá, mano Ali, ali, ó No verde, no verde Vai pular Não tem mais cara aqui, não? Olha lá, pulou Tem, tem sim, tem um Matei, tem mais um no verde Tem mais um aqui no bombeiro, tá na torre Em movimento Tá, tô pegando o verde Tá, tá na torre Tirei o colete Matei Pegou Foda Tô pegando o verde, tô pegando o topo verde Não, abre, abre, abre Abre para a esquerda É Mano, só tem nove vivos, velho São quatro times com seis Calma, Leo, calma, calma, calma Vai deep, não vai deep Aqui, aqui, vem aqui Indo por ali Eu vou, eu vou, eu vou, alguém levou ele Calma, calma, ó Eu tô no lugar safe Só pra Eu também Ali, 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 ó Alvo marcado Quer meter bala ou não? Já foi Derrubei Ó, tem gente aqui Alvo avistado Aqui, ó O outro tá indo Alvo marcado O cara tá atrás Tem um cara ali, passou por ali Tá ali, olha lá, tá passando Vou por aqui Ele tá solo Outro ali Alvo marcado Aqui, ó Tem um cara bem aqui Mano, é 3x1x1 O cara tá aqui, ó Azul, o cara tá no azul Um dos caras tá... Tá, mira azul, mira azul Eu tô miradaço azul, miradaço azul Miradaço azul Miradaço, pegar outro Ele correu pra trás do outro Peguei, peguei, peguei Só falta um Só falta um Só falta esse aqui Só que o Kai fechou pra ele Fechou pra ele Vamos pegar Galera Eeeet 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 Let's go Eeeet 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 A arma do cara Peguei no chão A mana é nem minha Caralho Pedrão Deitou, mano Deitou 4 mil de dano Cê é louco Dano pra caralho É isso, time Boa Let's go Boa, boa, boa Eeeet 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 Eeeet